Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente Santa Dulce dos Pobres Conhecida como o Anjo Bom da Bahia Hoje nós rezamos essa Santa, tão conhecida Aqui, de todos nós, de todo o nosso Brasil Canonização em 2019 pelo Papa Francisco Por intercessão de Santa Dulce As graças, as bênçãos de Deus sobre todos nós Especialmente sobre todos os profissionais de saúde Santa Dulce, lá na Bahia, tem um hospital voltado para isso, não é verdade? Portanto, bênção especial sobre todos aqueles que exercem Sobretudo nesse período da pandemia do Covid-19 O Evangelho, a oportunidade de refletir a Palavra de Deus Mateus, mais uma vez, nesse tempo comum Aprendendo com Jesus Agosto, mês vocacional É perguntado para Jesus, minha gente Se é permitido despedir a mulher por qualquer motivo Jesus vai lembrar No início não era assim O homem foi feito para a mulher Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe E com a mulher vai construir a vida Vai construir a sua nova casa Jesus ainda faz questão de lembrar Moisés escreveu sobre esse despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração Minha gente, aqui está o segredo Minha gente, aqui está o segredo Minha gente, aqui está o segredo A dureza do vosso coração A base de todo relacionamento de toda casa tem que ser o amor E esse amor, ele é exercido através do coração O que é sentido internamente E quando esse coração está intransponível Quando o coração está duro Quando o coração é voltado para outras coisas A não ser a tua casa O teu lar, a tua família Aquele alguém que você disse sim Prometo, na dor e na alegria Isso fica difícil Fica difícil ser construído até o final da vida Porque o sim dado Não é um sim momentâneo De uma semana, de um ano Isso não é uma experiência que é feita Não, é um sim que é para a vida toda É um sim que é perpetuamente vivido Por isso, meu irmão, minha irmã A dureza do vosso coração é que muitas vezes Impede a vivência por inteiro Na tua casa No teu matrimônio Na tua família E diante do próprio Deus Desce sobre todos vós a benção de Deus Que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém